Disco rígido criptografado Não Não abre Já que eu to com mochila pequena Mochila média, tem que achar um mochila Hã? Caralho, vocês vaziaram o bagulho? Mochila grande Agora eu vou juntar Mochila média para quem não tem Vou juntar Plaqueta Eu tenho que juntar plaqueta Plaqueta, plaqueta, plaqueta Vou juntar dinheiro E comprar plaqueta na loja E depois extrair Deixa essa porta comigo Deixa essa porta comigo Olha o louco Chave aqui Olha o kit auto-reanimação aqui Kit auto-reanimação aqui Aqui em cima da mesa mano Tem loja por aqui perto? Já vai dar para juntar os 30 plaqueta Já vai dar para juntar os 30 plaqueta Já vai dar para juntar os 30 plaqueta Tem um vant aqui agora Tem um vant aqui agora Será que a gente consegue juntar aqui agora? Será que a gente consegue juntar aqui agora? A ver se eu consigo juntar aqui Ah, agora tem isso ai Daniel Puta que pariu Puta que pariu Plaqueta Pega as plaqueta aqui para mim Aqui toma aqui ó Ó Cadê as plaquetas? Me dá as plaquetas ai Um, dois, três Cadê a plaqueta? Porra Deixa Então agora Eu estou com umas 30 plaquetas Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Mais as três que eu estou Dez Agora eu tenho que extrair Tem que extrair agora mano Hã? Porra Ah, vamos ver se dá para comprar a extração aqui ó Agora dá para comprar a extração 50 mil para comprar a extração, tá vendo? Vambora, vambora É É, vamos nessa ai Na direção que o Biel está ai mesmo Vamos tentar 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 nessa aqui ó Positivo Agora eu vou tentar dar sorte de Extrair com essas 30 Não posso nem perder plaqueta agora Vocês estão levando plaqueta ai? Sobrando não? Vambora Ô Biel, toma aqui Biel Vem cá Biel Vou te dar dinheiro aqui Tu vai lá e compra a plaqueta lá para você Vai lá na loja e compra a plaqueta É Aí ó Vai lá Compra ai, enche a bolsa A tua mochila de plaqueta hein Vem Qual que é melhor? Da esquerda ou da direita? Melhor da direita aqui né É Eu to quase pegando um barquinho aqui Eu to com um vant Eu to com um vant aqui Será que a gente consegue extrair? Indo com esse carrinho? Comprou Daniel? Comprou Biel já? Pra gente ir embora? É Flaca de blindagem Comprou Comprou e enche a tua mochila aí Vem Vamos pegar esse carrinho aqui Vamos lá na extração Tentar extrair A gente ta no chat do jogo ou não né? Vamos pro chat do jogo Pronto, to no chat do jogo Bolsa pra blindagem aqui Bolsa pra blindagem aqui Ó Daniel tem bolsa de blindagem aqui ó Do G2 Daniel ó Pega aqui ó Vem aqui ó Vem aqui comigo Daniel Ô Biel Vamo no carrinho aqui No carrinho a gente vai pra lá Opa! Ó Ó o play aqui na frente vindo aqui ó Ó o play aqui na frente vindo aqui ó Tem coisa das boas aqui Boinha Nossa tem três vambora 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 Entra no carrinho Entra no carrinho Vem 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 no carrinho vem Rápido Bora Ó rastração é ali em cima Bora Aí vindo aqui, vindo aqui ó, ó, tá vindo aqui ó, tá vindo aqui, tem mais, tem mais um, tem mais um. Levanta ele rápido. Eu vou cuidar de você. Agora eu esqueço o porte agora. Bora que eu preciso extrair mano, preciso extrair. Tem três pra... Eu preciso de três praqueta, preciso de três praqueta. Preciso de três praqueta Biel, solta aí, solta a praqueta, solta. Solta Biel, solta Biel. Pronto. Tô completa, tá completa. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Caralho, bota porra. Ah, filha da puta. Tá dando dosado aí, ó. Ah, que viado. Na hora da extração, filha da puta. Arrombado. Porra Porra Valeu Valeu